Deus falou da Terra Prometida e falou, Senhor, mas eu cheguei até a Terra Prometida. E tá cheio de gente lá. Deus falou, vá, metaforicamente na Bíblia, vá e conquiste. É, essa metáfora pra dizer o seguinte, não vai cair no seu colo não. Ninguém vai materializar pra você não. Vai conquistar o que é seu. Vai conquistar o que você acha que é seu. O que acha que é de direito seu. Vai conquistar o que você acha que você merece nessa vida. E é isso que a gente trabalha no Power Evolution. A imersão presencial pra desbloquear sua mente. Desbloquear pra alta performance. Desbloquear pra fazer você conquistar uma vida verdadeiramente próspera. E eu trabalho lá o se encontrar, se valorizar e prosperar. Três tempos. No primeiro tempo, que é a base da evolução humana, é se encontrar. E preciso saber quem sou eu, onde é que eu tô na vida hoje. E o que eu quero pro meu amanhã. O que eu quero conquistar. Pra que eu possa desvendar, pra que eu possa construir características cerebrais. Pra que eu possa aprender coisas que eu não sei pra conquistar o que eu quero. O segundo momento do Power, eu falo sobre se valorizar. Autovalorização do ser. Amor próprio. Você precisa amar e respeitar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E antes de falar de amor próprio, eu falo um pouco sobre a aceitação do ser. Se aceite como você é. Porque ontologicamente, a ontologia é a ciência que estuda o ser. Ontologicamente, todo mundo tem deficiência. Todo mundo tem os seus déficits. Todo mundo tem os seus defeitos. Todo mundo tem as suas dificuldades. Neurais ou fisiológicas pra conquistar as coisas. E a gente entra em amor próprio. E a gente entra em autoestima. Que é o que você estima de você. É o que você acha de você. Tá relacionado ao tanto que você acredita em você. Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. A sua família, a sociedade, o mundo à sua volta, não vai acreditar. E aí, no terceiro momento do Power, eu entro no topo da pirâmide da evolução do ser. Que é prosperidade. Prosperidade pessoal e profissional. Ali eu te trago ferramentas. Eu te ensino ferramentas e estratégias de desenvolvimento humano. E inteligência emocional. Pra que você possa se tornar uma pessoa mais produtiva. Mais focada. Mais disciplinada. A gente vai trabalhar a gestão de tempo dentro do Power. Pra você conseguir gerir melhor as suas janelas de tempo do seu dia. A gente vai falar sobre modelagem. Sobre contágio social. E sobre várias outras estratégias. Pra que você possa alcançar a sua prosperidade. Nesse terceiro momento, eu dou ferramentas e estratégias. De desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Pra você construir a sua vida próspera. Porque uma vida de sucesso, uma vida próspera, ela tem que ser construída. ال년 eBeoucur God. Boa noite. Boa noite.